Os nomes mais diferentes dos filhos dos famosos. Muitas celebridades escolheram nomes exóticos para batizar a prole. De tempestade à maçã, veja os nomes mais inusitados. A filha de Katy Perry e Orlando Bloom ganhou o nome de Daisy Dovey Bloom. Na tradução literal, seria Margarida Pomba Flor. Card B batizou a filha como Culture, que em livre tradução significa Cultura. Mas para estilizar, o C foi substituído pela letra K. Os nomes dos filhos de Kim Kardashian são um capítulo à parte. North, Saint e Salm, em tradução ao pé da letra, seriam Norte, Santo e Salmo. E ainda tem a filha Chicago, que é o nome de uma cidade norte-americana. Kylie Jenner seguiu o passo da irmã e batizou a filha de Stormi. O nome significa tempestade. Mas os nomes diferentões das Kardashian-Jenner não param por aí. Khloé escolheu um nome bonito para a filha, mas nada comum. Se você colocar em um tradutor, vai descobrir que o nome significa verdade em português. Apple foi o nome escolhido por Gwyneth Paltrow para a primeira filha. A tradução é bem fácil. Maçã. Busy Phillips. Busy é um nome artístico que vem de Elizabeth e significa ocupada. Para os filhos, não foi diferente. Ela os nomeou de Birdie e Cry Cat. Que significam passarinho e grilo. Alicia Keys decidiu batizar o filho de Egypt. Uma clara homenagem ao país Egito. O nome do filho de Toni Braxton fica lindo em inglês, mas em português nem tanto. Na tradução, denim significa jeans. Sim, como tecido. Moroccan foi o nome escolhido por Mariah Carey para o filho. Ele designa quem nasce no Marrocos, ou seja, marroquino. Você colocaria alguns desses nomes nos seus filhos? Marrocos, ou seja, marroquino. 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 Marrocos, ou seja, marroquino.